Grande galera, Magno, com vocês é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal. E sim, pessoal, estamos de volta porque finalmente as atualizações que estavam no Don't Start Together beta passaram agora também para o Don't Start Together normal. E agora todo mundo vai poder jogar sem maiores problemas. Para vocês que têm mapas antigos, não se preocupem que os mapas antigos vão passar pelo processo de retrofitting e aí essas novidades vão ser incorporadas no seu mapa sem que você tenha que fazer absolutamente nada. Como eu já falei sobre a maioria das novidades, eu não vou ficar falando sobre elas de novo. Vou deixar um link aqui na descrição que tem aí todas as novidades que aconteceram. Mas eu vou falar sobre coisas novas que surgiram desde o último vídeo até agora e também algumas técnicas muito legais para você poder explorar o máximo dessas coisas novas que estão aparecendo aqui no mapa. E nós também temos drop novo da Twitch, como vocês estão vendo, que eu vou falar no finalzinho do vídeo. Então vamos lá, vamos ver quais são essas técnicas novas para você poder explorar o seu mapa ao máximo. E nós vamos começar esse vídeo então falando sobre a nova criatura das sombras que está aí agora no Constant. E é o Wave Jones, que é um ser muito chato. Ele aparece durante as noites do Don't Start Together e não tem nada a ver com a sanidade. É essa criatura que está aí rindo, que vocês estão vendo no cantinho do barco aí. E ele vai fazer o quê? Ele vai baixar as velas, como vocês estão vendo. Ele vai tirar os reparos do barco. Olha só como o nosso barco vai começar agora a naufragar. Está vendo só? Ele tirou o remendo do barco e fez isso. Ele vai mexer na sua âncora para poder tentar fazer com que o seu barco saia andando e bata em alguma coisa. Então basicamente ele é um novo troll que nós temos aí nos oceanos do Don't Starve. Ele aparece sempre à noite. Para você poder afastar, você tem que chegar perto dele. Mas ele apareceu aí atrás do nosso Crock-Pot e a gente não está conseguindo chegar lá para poder assustá-lo. Então nesse caso a gente teria que esperar aí amanhã chegar para que ele possa fugir. Toma muito cuidado também com barcos próximos da costa. Porque se estiver muito encostado e se estiver em terra firme, mas tiver algum barquinho por perto, ele pode ir lá, tirar a âncora, abaixar a vela para poder o barco se movimentar. Para que o barco bata no continente e seja destruído. Então ele é muito troll. Muito cuidado com essa nova criatura que está aí atrapalhando a gente no costa. Como vocês sabem, agora nós temos esses novos peixinhos que são necessários para poder fazer esse novo item aqui do Don't Starve Together. Que é justamente o item que vai poder apagar fogueiras. Eu espero que o Flingomatic do barco. Esses peixes são mais encontrados perto dessas plantinhas que vocês também já viram antes. O problema é que a batalha contra essas plantas que vocês estão vendo aí é muito complicada. Além de você tomar muito dano, você também vai ter o problema de destruir o seu barco de uma forma muito rápida, digamos assim. Mas tem duas formas muito tranquilas para você poder pegar os seus barnacles sem passar por todo esse perrengue. A primeira forma é esperando chegar o período da noite, às vezes as plantas vão acabar dormindo e você com um barbeador, como vocês estão vendo aí, consegue barbear a planta e pegar os barnacles para poder fazer aí seus pratos bolados lá na culinária. A outra forma também muito interessante é utilizar o Wormwood. O Wormwood não é atacado por plantas e por conta disso ele consegue inclusive durante o dia pegar todos esses barnacles aí e não sofrer absolutamente nenhum tipo de ataque. Então vale a pena ter um Wormwood no seu barco para poder pegar esses novos ingredientes aí para fazer suas receitas. E falando em trollagem, tome muito cuidado com os tubarões. Eles aparecem do nada em alto mar, como vocês estão vendo aí. E inicialmente parece ser tranquilo, é só um tubarãozinho, fica sossegado e tal. Mas não é bem assim. É um primeiro tubarão que ataca, mas depois outros tubarões começam a aparecer entre dois a quatro mais ou menos, tá? Sabendo que o segundo está aí. E um problema muito grande em relação a eles é que pulam dois, três, às vezes dentro do mesmo barco. Então fica muito complicado barcos mochês, está vendo que sempre alguém acaba morrendo. Portanto, cuidado com lugares muito apertados, porque, como eu disse antes, os tubarões vêm em grupo e aí isso pode prejudicar vocês bastante nas suas explorações. Mais uma mudança que nós tivemos também em relação ao último vídeo que eu fiz com as atualizações é em uma das receitas especificamente. Você se lembra que aquela gelatina vegetal que você fazia com uma carne vegetal e um mel, você podia colocar com dois gravitos para poder fazer o complemento da receita e ela daria certo. Só que agora, como vocês estão vendo, não funciona mais. Ela estava muito roubada porque é uma receita que dá 50 de sanidade e os ingredientes estavam muito tranquilos. Agora você vai precisar, então, para fazer aquilo, duas carnes vegetais e também dois de mel. Então quando você for fazer essa receita agora, ela está um pouquinho mais complicada porque praticamente os ingredientes dobraram, né? Antes precisava só de uma carne vegetal e um mel, agora precisa de duas carnes vegetais e dois de mel. E ela ainda continua com os meus status. Recupera 50 de sanidade, 37,5 de fome e nada de vida. Ainda é uma receita muito roubada, mas eles deram uma balanceada para que o pessoal não aproveite de uma receita tão boa como essa. E agora uma das melhores novidades que nós temos aqui para o Don't Starve Together, nessa leva de novidades. Para você que tinha sempre medo de ficar sem aquelas cabrinhas do deserto, ou que acabou matando todas as cabras do deserto e agora não sabe o que fazer, o Don't Starve agora tem uma possibilidade de spawnar uma dessas cabras. É isso mesmo. Elas são agora seres que são re-spawnáveis. Toda vez que tiver durante uma chuva de primavera, tem que ser durante a primavera e tem que estar chovendo, e vocês tem que ir no deserto que tem o oásis. Basta você procurar aí algumas pegadas dessas e essas pegadas vão ficar mais frequentes quando tiver nesse período de chuva na primavera no deserto oásis, que você vai ter uma chance muito grande de no final dessas pegadas encontrar uma cabrinha dessas. Mas toma muito cuidado que essas cabras vão aparecer agora eletrificadas e com isso elas são agressivas, ou seja, elas te atacam dessa forma. Mas pelo menos você já vai ter uma dessas cabras lá e com somente uma cabra ela já vai ter a capacidade de re-spawnar outras e criar aí alguns, digamos, rebanhos de seis a sete cabras novamente. Então isso aí é ótimo, porque para a galera que tinha destruído todas as cabras, tinha matado tudo, agora vocês vão ter a possibilidade de repopular o seu deserto caso isso tenha acontecido com você. Lembrando a você que quer saber de todas as novidades, que eu já fiz um vídeo falando sobre todos esses aspectos novos que tem aqui no mapa. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas para não deixar aí sem falar sobre elas, eu vou dar uma repassada rápida sobre o que é mais que a gente tem. Então essas novas plantas marítimas foram incorporadas, como você viu eu mostrando antes, e você tem essas estrelinhas aqui que são dropadas quando você mata uma flor dessa, que serve para poder tacar nas criaturas e atordoá-las. Além disso você pode pegar essa estrutura aqui, que serve para você plantar em uma pedra e ter uma dessas árvores mais próximas da sua base. Além disso, os Terror Beaks, que são aquelas criaturas de sombra que parecem uma plantinha carnívora, um tubarãozinho, eles se transformam nessa criatura chamada de Terror Claw. quando você está nos oceanos e obviamente nos barcos. Nós temos também essas estruturas construídas na aba náutica, que transformam o mastro da sua vela num poste ou também num para-raio. Eu mostro bonitinho no vídeo, que eu vou deixar na descrição, como que faz isso. Essa estrutura aqui também, que é uma espécie de um flingomérico aquático, também tem lá no outro vídeo como que faz. E claro, nós temos aí as novas receitas, que são essas aqui, que eu também mostrei todos os ingredientes, o que recupera tudo bonitinho também no outro vídeo. Então, novamente, link na descrição. E para fechar esse vídeo, eu gostaria de lembrá-los que a nova skin de drop da Twitch já está disponível. E a skin é essa daí que vocês estão vendo. A skin do Shadow Manipulator. Essa máquina de magia que vocês já conhecem, né? E para você poder pegar esse drop aí, basta você linkar a sua conta da Twitch com a sua conta da Clay e assistir uma live que tem os drops habilitados. E eu recomendo sempre a minha live, que está aqui o link na tela, para vocês poderem passar lá e pegarem os seus drops, além de poder me ajudar bastante também, beleza? Se você não sabe como linkar a sua conta, eu tenho um vídeo aqui também que eu vou deixar na descrição para você poder fazer isso. Aí basta você linkar e dar uma passadinha lá, para a gente se divertir bastante e você pegar essa skin bonitona que vocês estão vendo, totalmente de graça, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. Grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.